Seu amor, eu vou reconquistar Não importa o que você pensa, eu vou fazer você me amar Kenga, 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 vergonha, kenga sem vergonha Kenga, 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 porque eu choro Nós dois somos um Ricardo, um só, vai faltar a verdade Sem ti, a mão não sou nada E você sem mim é uma tempestade num copo d'água É muita paixão, é paixão maluca Tenha compaixão, não faz isso não que essa dor machuca Isso dói demais, não me desiluda Isso dói demais, não aguento mais, meu amor me acuda Tomar cuidado com o furazón Ele pode ser um amigo seu Quando cê pensar que não, seu amigo galeão Sua pombinha já comeu Vai pra lá, Zé Mané Você tá com caixa em gosto Não tem remédio que cure Cachaça, chifre e desgosto Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida, sós no charão A cama está desarrumada e eu na contramão Assim vivendo por viver, te esperando aqui Meu amor ainda pode ser seu É só você não ir Fique esse é o meu sonho Me abrace Deixa acontecer Eu te espero Tudo bem, você já aprendeu Que isso não se faz Magoar tanto alguém Que te ama demais Como eu não sou de aço Me dá logo um abraço Que a saudade é demais Everton e Evandro Dupla formada em 1997 Vem desde então fazendo shows na cidade de Curitiba e interior do Paraná Amor meu Amor meu Amor meu Por favor Tu não te vas Eu contaria as horas Que eu leo Amor meu Amor meu Amor meu Por favor Tu não te vas Não te vas E não te vas Não te P laughs Não te vas E não te vas E de hoje Oh três Não por favor Não pode, não pode Não pode Não pode Não vire de tornar Não vire de tornar Música Um momento sempre muito aplaudido no show de Everton e Evandro É quando na música galopeira Evandro segura uma nota em um único fôlego por mais de 30 segundos O público vai ao delírio Música 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 E aí E aí Som a corça e sombrio Para mim o fogo se conf criticize Para o trago amor Para o corpo de amas Que não é o marrom E a toda vida A corça e saia E a favor A corça, a sua Muito querida pelo público de Curitiba, a dupla Everton e Evandro é convidada frequentemente para participações em programas de televisão para todo o estado do Paraná e Santa Catarina. Vamos filmar e um de vocês entra lá dentro só para a gente ver o regato lá dentro do leão e nós vamos ficar famosos. Nós vamos ficar famosos, mas não tem que se sacrificar, né? Vem o jeito de ser, bebendo para esquecer, 60 dias apaixonado. Oh, vida amargurada, quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. A moça tá, a moça tá te esperando, vai lá. Aguinalda, Aguinalda, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai lá. Eita porra! Mas agora é o seguinte, essa dupla aqui, eles fizeram um sucesso tremendo aos 3, 4 anos atrás aqui em São Paulo, eu coloquei essa dupla umas 20 vezes na outra emissora, que é a música, só um pedacinho daquela música, só um pedacinho. Dois amores e um caminho, esse é o destino que eu tenho que seguir na vida. Dois desejos que me matam e que do fundo de minha alma brotam. São entre esses corações que guardam no peito, um amor que não tem jeito, e choram. É difícil. Bom, e hoje eles estão em Curitiba cantando. Então, vamos gravar um disco novo, né, Evandro? Legal, vamos lançar daqui uns dias, a gente tá lançando o nosso primeiro trabalho. Eu tô em Curitiba, trabalhando nas melhores casas lá de Curitiba. E o pessoal de lá mandou um abraço especial pra você, Marcelo. Obrigado, palma pra Curitiba, gente! Everton e Evandro! A convite do apresentador Marcelo Costa, a dupla Everton e Evandro participou em mais de 20 programas do especial sertanejo da TV Record. Ainda com Marcelo Costa, participou também no quadro Sala do Tião Carreiro, apresentado na TV Gazeta, em São Paulo. Ainda com o sinal Maria, que com todos se pareciam. Todos de olhar esperto, para ver de perto, quem de muito longe é que vinha.